Oi gente, aqui é a Vícero muito antes de mais um vídeo Bom galera, nesse vídeo aqui eu vim trazer uma trollagem Sim, é o seguinte, há um tempo atrás eu postei uma trollagem Trollagem, trollagem, trollando, troleiro Uma trollagem trollando o Ítalo Eu pedi o Ítalo em namoro, na época que tava Todo mundo falando de bebê, Ítalo, não sei o que E tudo mais, eu tinha que pagar um desafio Por causa do briga de mulher E aí galera, que é uma série que eu tenho no canal Competindo com a coelha, tá? Dessa vez eu vou trollar uma pessoa chamada Dedo Sim, o Dedo, exatamente Mais conhecido como Pokém Agora, tá todo mundo shippando a gente Por causa de Pelados, tá? Tá todo mundo falando, ah, BK, ah, BK Por causa lá que a gente é namorado no Pelados E a gente sempre zoa E fala disso, ontem o Mandarim Subiu nos Strange Topics Strange Topics, acho que é assim que fala Com a hashtag BK, cara, vocês tem noção Disso, foi muito fera e foi do nada Assim, a gente subiu a tag do nada E a gente começou a zoar e subiu a tag Hoje eu decidi fazer essa trollagem com vocês Por quê? Porque o meu pai tinha dado uma ideia há muito tempo atrás Da gente trollar o Pokém Dizendo que o meu pai tava puto com ele, tá ligado? Tava puto porque não custava mais a história de BK E aí, ontem, como a gente subiu a hashtag BK É mais uma oportunidade, tá ligado? Da gente fazer essa trollagem Então, ó, tô aqui com o meu celular Porque eu vou... O meu pai mandou um áudio Sim, mandou um áudio, obviamente, combinado É zoeira esse áudio Não levem a sério, tá? Então eu vou mostrar pra vocês Antes de mostrar pro Pokém Ô, Bibi, pelo amor de Deus, hein Eu não acredito, meu Eu fui ver o Twitter agora Foi um tal de BK, 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 BK A noite inteira, a madrugada inteira, meu Tá todo mundo da família comentando Pô, para com esse troço É namoro pra cá, namoro pra lá É pelados Meu, por caramba, meu E esse Pokém? Quem ele acha que é? Agora ele acha que ele pode ir lá Fazer hashtag não sei o quê É Bibi pra lá, Bibi pra cá, BK Meu, quero falar com esse Pokém, meu Me dá o telefone dele Eu tô muito louco, cara Eu tô muito louco, Bibi Chega com esse negócio de shippei, BK Não tá legal, Bibi Me dá o telefone do Pokém Eu quero falar com ele, meu Hoje ainda Me dá o telefone dele O Pokém tá muito ferrado, galera Muito ferrado Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar mensagem Eu ainda não mandei mensagem pra ele Vamos ver se ele vai responder Tomara que ele responda rapidão, cara Que eu não quero ficar esperando, né Pokém Mano Tá aí Eu já falei Pokém, mano Ferrou, tá aí Tomara que ele responda, velho Porque o Pokém é uma estrela É meio complicado de falar com estrelas Tá, eu vou fazer o seguinte, galera Vou dar um corte E quando a estrela responder Eu volto, tá bom? Então vamos lá Galera, até que foi rápido, mano O Pokém já me respondeu Ele falou Ferrou por quê? Eu vou falar Preciso te mostrar um treco Pode ir Calma Ó, ele já deve tá Ansioso pra ver o que eu vou falar, cara Então eu acho que ele vai responder rapidão Ó Vou falar Atende Pokém Calma aí Tem que pegar meu fone aqui Mano Deixa eu achar onde é que ele tá Não sei onde tá Não consigo te ouvir por causa disso Bi Ah Não consigo te ouvir Não tô achando meu fone Meu Deus, Pokém, velho O que que aconteceu? Você tá me ouvindo? Tô Aê Mano Mano, o meu pai mandou um áudio, tio Ferrou Ele viu o bagulho ontem de De bique, tá ligado? O que que tem? Ele viu no Twitter Ele ficou puto Por quê? Ele falou, ah Essa história de biquei Mano Olha o áudio Que ele mandou Ô Bibi Pelo amor de Deus, hein Eu não acredito, meu Eu fui ver o Twitter agora Foi um tal de biquei 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 A noite inteira A madrugada inteira, meu Tá todo mundo da família comentando Pô Para com esse troço É namoro pra cá Namoro pra lá É pelados Meu Caramba, meu E esse Poké, quem ele acha que é? Agora ele acha que ele pode ir lá Fazer hashtag não sei o quê É Bibi Parado Biba pra cá Biquei Meu, eu quero falar com esse Poké, meu Me dá o telefone dele Eu tô muito louco, cara Eu tô muito louco, Bibi Chega com esse negócio de shippei Biquei Não tá legal, Bibi Me dá o telefone do Poké Eu quero falar com ele, meu Hoje ainda Me dá o telefone dele Caramba Mano Na moral, o que que eu faço, velho? Ah, pode passar Você vai conversar com ele de boa? É, claro O que você falou pra ele? Nada Fog O quê? O que eu faço, mano? Ele tá puto comigo Mano O quê? Eu não sei o que eu faço, sério? Mano Imagina você chegar em casa aqui Tipo Fala assim Ah Você vai sair da série pelados Você vai Parar Sei lá Mano Eu juro que eu tô com medo Sem zoeira Com medo do quê? Não sei, velho Se ele ficar puto a ponto de querer Acabar com o estudo Tá ligado? Conheço o quê? A série? É, sei lá, mano Vai que não sei o que ele tá pensando Não Você é louco Mano, ele tá puto contigo Você tá ligado, né? Ele tá muito Mano, muito, velho Juro Mano, você tem uma ideia? Mano, ele me viu hoje de manhã Ele olhou com uma cara Que você não tá ligado Você não tá ligado, velho Ele te viu hoje? Sim, sim De manhã E ele saiu de casa Uhum Aí depois Ele tá fora de casa Pai, ele falou que quando chegar Ele quer teu telefone E pronto Ele falou que quer o quê? O meu telefone? Uhum Ah, de boa Ele vai te tirar do pelado Mano, eu não faço ideia O que ele tá pensando Juro Nossa Seu pai é muito louco, mano Ele não sabe que isso Só cresce a imagem, não? Ai, ai Eu juro O quê? Não tem como trolar o Pok, mano Não dá, não dá Ele é tipo Dane-se tudo, caramba Não tem como Não tem como Pok Você tá tentando me trolar, baby? Tô tentando, cara Não, vai Deu uma borradinha Vai, deu uma borradinha Não, eu nem liguei Eu falei, ah Vou falar com ele de boa Tipo Que isso vai Isso te ajuda Tá ligado? Querendo ou não Porque é muito demente, mano Não tem como trolar Ele fala Ah Dane-se Você acha que eu tô ligando? Meu Deus, galera Então o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreve no canal Muito importante Eu vou deixar o canal do Pok Na descrição E é isso aí Dá um tchau aí, Pok Tchau, Bibi Tchau pro vídeo, Dementi Tchau, vídeo É isso aí Um beijão pra vocês e Falou Falou Falou